Boa noite queridos, a paz do Senhor, igreja linda, lotada e eu já quero convidar você para você abrir a Bíblia porque eu não quero perder um segundo dessa atmosfera que nós estamos sentindo aqui da presença de Deus então se você está aqui comigo, abra a tua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 19 queria compartilhar uma palavra de Deus com você, nessa noite onde nós estaremos clamando pela paz clamando por paz na nossa casa, clamando por paz em áreas específicas da nossa casa e eu quero te convidar para você ler comigo nessa noite Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 se você não achou, não tem problema, pega uma carona aqui, o pessoal vai estar colocando para você estar lendo comigo aqui, amém? quem achou aí, diga achei glória a Deus vê se tem algum visitante do teu lado aí se ele estiver sem a Bíblia, se aproxime dele para que ele possa ler com você a palavra de Deus conjuntamente diz assim a palavra do Senhor, nessa noite, para a nossa vida e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse-lhe Zaqueu desce de pressa porque hoje repita comigo hoje mais uma vez hoje hoje me convém pousar em tua casa e apressando-se desceu e recebeu gostoso e recebeu com alegria com júbilo e vendo todos isto murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém o restituo o quadruplicado e disse-lhe Jesus hoje mais uma vez repita comigo hoje 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 veio a salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão amém você pode deixar sua bíblia aberta nesse texto fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor Pai de amor Deus querido nós louvamos o teu nome nós queremos agradecer ao Senhor como diz a tua palavra verdadeiramente o Senhor habita em meio aos louvores que presença doce e suave do teu Espírito Santo nesse momento de louvor e de adoração obrigado por essa atmosfera obrigado pela tua presença quem somos nós Senhor para sentirmos a tua presença quem somos nós Senhor para sentir o fluir e o agir do teu Espírito mas nós estamos aqui pela graça nós estamos aqui pela tua misericórdia pelo teu favor por isso Senhor fala conosco nessa noite ministra aos nossos corações domina Senhor cada mente aqui e leva cativo todo entendimento a obediência de Cristo Pai e que toda incredulidade que toda frieza que toda indiferença seja jogado por terra na autoridade do nome de Jesus e que só haja lugar aqui para o teu Espírito Santo falar para o teu Espírito Santo convencer do pecado do juízo e da justiça glorifica o teu nome nessa noite fala com o teu povo de uma forma ímpar de uma forma singular porque cada um aqui tem uma particularidade que ao decorrer dessa palavra o teu Espírito fale profundamente aos corações é o que eu te peço Senhor e já te agradeço em nome do Senhor Jesus amém e amém você pode se assentar por favor eu gosto muito desse texto porque esse texto termina de uma forma maravilhosa e como esse texto termina hoje a salvação chegou a esta casa a paz entrou naquela casa porque o príncipe da paz entrou na casa de Zaqueu você tem o príncipe da paz você tem salvação se você não tem o príncipe da paz você não tem salvação e esse texto aqui muita gente conhece esse texto mesmo você que talvez não tem uma caminhada cristã você já ouviu falar desse homem você já ouviu falar dessa passagem bíblica de Lucas capítulo 19 e a Bíblia vai dizer que esse homem ele era um homem muito rico ele era um cobrador de impostos a Bíblia vai dizer que ele era mas ele era muito mas ele era muito rico e eu fiquei aqui imaginando quais seriam as riquezas que Zaqueu teria na sua casa nos dias de hoje como seria a casa de Zaqueu hoje você já parou para imaginar um homem tão rico como Zaqueu como seria a casa dele hoje eu fico imaginando aquele piscinão eu fico imaginando aquela churrasqueira portões automáticos você chega com o carro tem aquela tagzinha sensor de presença abre você entra eu fico imaginando a casa de Zaqueu com quadros valiosos tapetes valiosos vários carros na garagem um para passear um para trabalhar um para viajar aquela sauna vapor aquela sauna seca aquela sauna maravilhosa eu fico imaginando a casa de Zaqueu dessa forma o que teria na casa de um homem muito rico nos dias de hoje sabe querido na casa de Zaqueu existia muitas riquezas mas faltava-lhe a paz eu vou repetir na casa de Zaqueu tinha muitas riquezas mas faltava-lhes a paz faltava Jesus e muitas pessoas nos dias de hoje elas estão conquistando muitas coisas e olha é maravilhoso conquistar é maravilhoso você ter coisas a pergunta é com todas essas conquistas você tem paz você sente paz essas conquistas estão trazendo paz para você essas conquistas estão trazendo paz para tua casa essas conquistas estão trazendo paz para o teu casamento essas conquistas estão trazendo paz para tua família a verdade aqui eu acho que é uma coisa unânime todos nós queremos paz todo mundo todo mundo quer viver em paz todo mundo quer ter paz eu queria fazer uma pergunta aqui que parece ser óbvia mas eu queria fazer quantos querem aqui e desejam ter paz na sua casa levanta a mão só você que deseja está vendo é unânime todo mundo quer ter paz todo mundo quer ter esse momento de sossego agora eu preciso pensar com você aqui nessa noite e analisar e responder o seguinte eu estou fazendo o que é necessário para que a minha casa seja uma casa de paz eu estou fazendo o que é necessário para que a minha casa seja uma casa de paz e toda vez que eu falo sobre isso eu lembro de uma ilustração eu conto muito essa ilustração porque eu gosto disso porque tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre aqueles quatro sapinhos os mais antigos aqui já conhecem essa ilustração havia quatro sapinhos na lagoa e eles estavam em cima de uma pedra e de repente esses sapinhos começaram a ouvir um barulho de muitas águas de fortes águas e eles estavam vendo olha está vindo uma correnteza de águas e a água é muito forte se a gente permanecer nessa pedrinha aqui a correnteza vai levar a gente e aí dois sapinhos decidiram pular para a margem do rio para não serem levados pela correnteza e aí a correnteza passou quantos quantos sapinhos você acha que a correnteza levou? tinham quatro sapinhos dois decidiram pular porque achavam que seriam levados pela correnteza e poderiam morrer e a correnteza passou e levou quantos sapinhos? quantos? dois? não a correnteza levou os quatro por que pastor? porque decidir não significa pular eles decidiram mas eles não agiram eles decidiram mas não tomaram uma atitude eles decidiram mas não foram em frente ei querido decidir não significa fazer existem muitas pessoas que decidem ter paz mas não fazem nada para ter paz existem muitas pessoas que decidem olha a partir de hoje vai mudar mas não tem nenhuma atitude que prove que demonstre essa mudança quem está entendendo essa introdução aqui fala assim eu estou entendendo pastor muitas pessoas decidem que querem viver um casamento feliz querem viver um casamento abençoado mas elas não fazem o que é necessário decidem que querem viver bem na relação com os filhos mas não fazem nada em prol disso elas oram e pedem a Deus Deus me dá Deus me abençoa mas elas apenas oram e não decidem fazer absolutamente nada ei querido não basta orar eu preciso ter atitude e agir em cima do que precisa mudar repita comigo assim decidir é diferente de agir mais uma vez decidir é diferente de agir querer é diferente de querer fazer eu quero mas eu não faço eu estou vendo o negócio indo por água abaixo mas eu não tomo atitude eu não ajo eu não faço absolutamente nada e baseado nessas decisões porque esse texto aqui que nós lemos agora vai falar de um homem que decidiu mudar mas quando você olha para a vida dele quando você olha para a história dele ele decide mudar e ele toma atitudes de mudança ele age em relação a sua decisão e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite com você de decisões que nós precisamos tomar de atitudes que nós precisamos tomar para que essa paz venha para que a gente possa viver em paz talvez você chegou aqui nessa noite sabe por quê? você foi convidado por alguém porque sua vida está um inferno você não aguenta mais viver naquele lar você não aguenta mais viver essa situação você não aguenta você não está aguentando nem mais você você já não aguenta mais eu quero declarar sobre a tua vida que você está no lugar certo nós vamos declarar sobre a tua vida que você vai sair daqui com paz e a paz que excede todo entendimento ela estará sobre você você crê nisso meu irmão? você levanta a mão e diga eu creio nisso pastor o que eu posso aprender aqui com o Zaqueu para que a gente possa ter uma casa de paz para que a gente possa ter essa vida para que eu possa decidir e agir fazer diferente a primeira coisa que eu queria que você anotasse aí se você puder irmão eu preciso ter uma atitude e a atitude é vencer as barreiras que me impedem de me aproximar de Jesus fala com a pessoa que está falando assim vença as barreiras que te impede de se aproximar de Jesus você sabia que existem coisas que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus? a Bíblia vai dizer aqui no versículo 3 Zaqueu não consegue ver Jesus por quê? porque existia uma multidão essa multidão estava atrapalhando ele essa multidão estava impedindo que ele pudesse ver Jesus e a Bíblia vai dizer que Jesus é o príncipe da paz e se eu quero viver essa paz eu vou precisar estar bem perto de Jesus Zaqueu não pensou duas vezes ele olhou e falou assim bem aqui eu não vou conseguir essa multidão está me atrapalhando eu preciso estar perto de Jesus eu quero estar perto eu quero me aproximar de Jesus e a Zaqueu ele quer vencer as multidões ele quer vencer as barreiras ele quer vencer as oposições para quê? para ficar perto da paz porque se ele estiver perto da paz ele vai receber paz então ele não muda ele não mede esforços para isso e Zaqueu vai fazer o quê? Zaqueu cria uma estratégia ele está determinado a ver Jesus ele começa a falar bem aqui não dá eu vou mais a frente tem uma figueira eu vou subir naquela figueira é uma figueira brava e de lá eu vou conseguir ver Jesus a Bíblia vai dizer que a multidão estava impedindo a sua estatura não era favorável e ele sobe uma figueira brava e ele diz agora eu vou ver Jesus essa multidão ela não vai me atrapalhar em outras palavras Zaqueu está dizendo eu vou criar seja qual for a estratégia para que a multidão não me atrapalhe de ver Jesus e de estar com Jesus sabe querido e que multidão pode me atrapalhar de estar com Jesus qual é a multidão que pode atrapalhar você para ver Jesus você sabia que existem multidões essas multidões ela pode ser até algo inconsciente ela pode ser até algo oculto ela pode ser até algo subliminar mas ela acaba te atrapalhando por exemplo a multidão de amigos pode te atrapalhar de impedir de ver Jesus vou repetir isso aqui irmão a multidão de amigos pode te impedir te atrapalhar de ver Jesus a multidão de parentes pode te atrapalhar e te impedir de ver Jesus sabe tem gente que troca a caminhada da paz que Jesus dá sabe por quê por causa dos amigos eles ficam assim bem se eu aceitar Jesus o que que os meus amigos vão pensar se eu aceitar Jesus o que que eles vão falar de mim vão falar que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça não vão querer vir mais na minha casa não vão querer mais a minha amizade se eu falar com eles que eu tô com Jesus eles vão caçoar de mim eles vão rir de mim então é melhor eu ficar com meus amigos paz-me mas tem pessoas que pensam assim multidão de parentes é a tradição familiar da religiosidade é isso vai mudar de religião a nossa religião sempre esteve há anos desde o tempo da tua bisavó nós somos dessa religião como se nós aqui falássemos de religião e aí você tem uma multidão que te oprime uma multidão que te impede qual é a multidão? é a multidão dos parentes dessa questão que você tem de muito tempo a tradição familiar a religiosidade muitas vezes isso te impede de ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus por quê? porque você está agarrado a uma religião você está agarrado a uma tradição familiar e essa tradição familiar não te leva a nada não muda a tua vida em nada é só uma tradição e é mais fácil te manter nessa tradição do que te tirar dela para você viver uma experiência nova com Jesus e tem pessoas que param por quê? não, eu não posso mudar de religião eu vou ser o único da minha família que vou fazer isso é melhor eu ficar onde eu estou aí você está impedido de ver a paz tem gente que não vem para a igreja sabe por quê? porque ele pensa assim eu vou ficar sério na igreja para quê? tem um monte de gente que faz um monte de coisas erradas tem um monte de gente que faz coisas erradas na igreja aí essa multidão está impedindo você de receber a paz sabe querido eu não vou deixar essa multidão de pessoas na igreja que faz coisas erradas atrapalhar para que eu receba a minha paz você está fazendo errado? o problema é teu querido é você com Deus eu vou continuar aqui na presença de Deus e na presença do príncipe da paz mas infelizmente isso pode ser algo que te incomoda e é uma multidão para você que não permite você avançar para conhecer Jesus sabe querido são as pessoas que precisam receber paz mas elas precisam vencer essa multidão quem sabe você está aqui nessa noite e você está preocupado com as suas amizades você está preocupado com o teu ciclo de amigos quem sabe você está aqui e vai falar assim o que minha mãe vai falar o que meu avô vai dizer o que meu pai vai falar meu Deus do céu quem sabe você está aqui falando assim pastor eu estou aqui mas sabe como é que é na igreja não é nem um pé são os dois pés atrás você está todo você está todo desconfiado sabe você está todo você está todo armado mas eu aprendo com o Zaqueu aqui sabe o que é que quando Jesus chegou ele desarmou quando Jesus chegou ele não estava mais travado ele entendeu que era Jesus que estava ali eu quero declarar para você que Jesus está nesse lugar Jesus está aqui você está aqui sabe por quê porque hoje convém a ele entrar na tua casa hoje convém a ele te salvar hoje convém a ele trazer paz para essa área da tua vida que precisa de paz e eu não quero falar com você de religião eu quero falar para você de Jesus que é o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por ele ele é o caminho que nos leva para Deus e ele está aqui nessa noite e ele quer te salvar meu irmão aleluia segunda coisa atitude de eu preciso ter uma atitude de obedecer aquilo que Jesus tem falado versículo 5 vai dizer assim e quando Jesus chegou aquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar em sua casa Jesus deu uma ordem Zaqueu desce de pressa ei querido você quer experimentar a paz na sua casa e na sua família estou fazendo uma pergunta você quer experimentar a paz de Deus na sua casa e na sua família obedeça algo que Jesus está falando com você há muito tempo Zaqueu obedeceu Zaqueu não questionou Zaqueu não mas senhor mas não a Bíblia diz que ele desceu de pressa e desceu com júbilo desceu gostoso caramba Jesus está me chamando pelo nome cara que que é isso vou descer agora sabe Zaqueu ele preferiu obedecer quer estabelecer paz na sua casa meu irmão sim ou não obedeça aquilo que Deus tem falado com você obedeça obedeça o que Deus tem falado com você se você quer viver paz no seu casamento obedeça se você quer viver paz com os seus filhos obedeça se você quer viver paz em áreas da sua vida que não tem paz obedeça você já sabe o que tem que fazer Deus já falou com você mas pastor como é que esse negócio aí de Deus falando você sabe é algo que queima o teu coração é aquilo que está no teu coração é Deus falando com você e lá em 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 vai dizer é melhor obedecer do que sacrificar pastor como é que eu sei que é Deus que está falando é algo que fica no teu coração remoendo aquilo não sai do teu coração você pensa naquilo você dorme pensando naquilo você acorda pensando naquilo você trabalha pensando naquilo você fala não é possível só pode ser Deus falando comigo é o Espírito Santo despertando o tempo todo agora entenda uma coisa meu irmão tem gente que está sacrificando a paz da sua casa sabe por quê? porque não quer obedecer aquilo que Deus mandou você fazer e aí você sacrifica a paz porque não obedecer é sacrificar essa paz de você viver essa paz então você não obedece e você sacrifica a paz Jesus disse desce de pressa Zaqueu Zaqueu desceu de pressa escute irmão existem coisas que você não vai esperar mais que uma semana você vai ter que fazer correndo o que Deus mandou você fazer vou repetir porque eu posso estar falando com alguém aqui e ser resposta de oração para você hoje existem coisas que Deus está dizendo que não vai demorar uma semana para você fazer você tem que fazer e tem que fazer de pressa vou repetir Deus está mandando você fazer de pressa é já é agora não é para esperar uma semana não é para esperar mês que vem é agora é já posso ouvir um amém irmão? a terceira atitude que eu vejo aqui com o Zaqueu é a atitude de abrir mão do orgulho você quer paz na tua casa? você quer paz no teu casamento? se é que há paz na sua família você vai ter que abrir mão do orgulho quem era Zaqueu pastor? era um publicano irmão Zaqueu era o agiota da época você quer uma classe ruim é agiota irmão Zaqueu era o agiota da época Zaqueu era o cobrador de impostos Zaqueu era judeu mas ele se entre aspas se vendeu para Roma aí ele passou a ser um cobrador de impostos para Roma e é claro que ele ganhava muita comissão cobrava mais né aquela famosa nota por fora ele começava tipo assim tem que cobrar x eu vou cobrar 2x tem que cobrar 3x eu vou cobrar 5x Zaqueu era esse homem Zaqueu era um cara que tinha dinheiro Zaqueu era um cara que tinha poder nas mãos ele não só tinha dinheiro ele tinha poder ele tinha posição sabe ele trabalhava para os romanos e quando Jesus pede para ele descer entenda isso aqui querido quando Jesus pede para ele descer ele abre a mão do orgulho ele abre a mão da autoridade do reconhecimento mas por que que ele abriu mão porque não era qualquer um que estava chamando ele era o príncipe da paz o príncipe da paz agora ia entrar na casa dele o príncipe da paz agora chamou ele pelo nome ei querido se nós queremos viver a paz nós vamos ter que abrir mão do orgulho Zaqueu ele subiu para ver Jesus mas ele desceu depressa tem gente aqui nessa noite que está precisando descer para Jesus entrar na sua casa quem não pegou vai pegar tem gente que está precisando descer se humilhar se quebrantar para Jesus entrar na sua casa sabe por que o orgulho está te atrapalhando para você receber a paz ei querido aonde tem orgulho tem coração endurecido e aonde tem coração endurecido Deus não opera por que pastor porque Deus só entra onde ele é chamado eu costumo dizer que Jesus é um gentleman ele é um cavaleiro ele só entra aonde ele é convidado apocalipse capítulo 3 versículo 20 vai dizer eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar ser searei com ele e ele comigo se você deixar entrar eu vou entrar agora só existe uma forma de você permitir que Jesus entre é com teu coração quebrantado e com teu coração contrito quem tem orgulho Jesus não entre irmão agora entenda uma coisa o que que Zaqueu poderia fazer quando Jesus chamou o que que Zaqueu poderia falar eu tenho uma posição a zelar se eu descer aqui agora como é que eu vou ficar eu tenho uma posição eu sou cobrador eu tenho uma reputação se eu descer eu vou perder o respeito o que que você prefere a paz ou o título o que que você prefere na tua vida meu irmão manter a paz ou a nomenclatura o que que é mais importante pra você é viver uma vida de hipocrisia é viver uma vida de fachada ou que a verdadeira paz entre ah mas se Jesus entrar aqui eu sempre bati eu sempre falei mal agora Jesus vai entrar na minha casa como é que vai ser isso eu sempre reclamei eu sempre irmão eu sou o pior dos pecadores nesse aspecto ninguém falava mais de crente do que eu e olha onde eu estou hoje então fique tranquilo Jesus quer fazer a obra na tua vida hoje a salvação quer chegar na tua casa meu irmão e para que a salvação entre o orgulho vai ter que sair quebranta teu coração hoje meu irmão em nome de Jesus sabe o que eu tenho aprendido aqui querido é que ninguém muda ninguém repita comigo ninguém muda ninguém ei querido estou casado há 12 anos sabe o que eu aprendi nesses 12 anos que no grito eu não consigo mudar minha esposa e no grito ela não consegue me mudar no grito eu não consigo mudar as coisas eu posso até resolver momentaneamente mas não vai resolver depois e volta tudo de novo sabe o que eu aprendo só quem muda a pessoa é ela mesmo e Deus e mais ninguém vou repetir sabe quem pode mudar você é Deus e você mesmo meu irmão Deus Deus te trouxe aqui sabe por que porque ele quer que você mude se você tomar uma decisão hoje e essa decisão ela vir também carregada de atitude de ação Deus vai fazer a parte dele irmão ei querido Deus falou uma coisa para você há anos que você tenta com a sua força e não adianta quanto mais você tenta resolver é mais gritaria na tua casa é mais confusão que tem a razão com a mulher da razão como o homem da razão quanto mais você quer ter razão mais errado você fica eu sempre falo para os casais aqui da igreja você quer ter razão ou você quer ser feliz não dá para você ter os dois só Andres Andres falou assim não eu quero ter razão e eu quero ser feliz não dá irmão ou você é feliz ou você tem razão como é que você leva como é que você conduz a tua vida você é uma pessoa flexível ou você é inflexível você é durrão você é duro é o que você pensa e acabou é o que você decidiu e acabou coração duro coração orgulhoso não se quebranta não se enverga não se curva não desce não se humilha Deus adora pegar essas pessoas se você está assim hoje Deus te pegou e é hoje que ele vai fazer a obra na tua vida meu irmão eu estou liberando essa palavra profética para você sabe por quê porque enquanto eu falo o Espírito Santo começa a amolecer o teu coração você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo para a glória do nome do Senhor quarto lugar eu preciso deixar que Jesus entre versículo 7 vai dizer e vendo todos isso murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador que é isso pastor Jesus faz parte da minha casa que é isso Jesus já entrou na minha casa Jesus já faz parte da minha casa tem certeza irmão tem certeza que Jesus faz parte da tua casa vou te dar um exemplo aqui eu vou na casa do irmão eu chego lá na casa do irmão eu falo assim posso entrar o irmão fala assim para mim pode aí 20 minutos depois ele chega para mim e me diz assim ei sai daqui sai mete o pé desaparece daqui cheio de grosseria me bota para fora aí ele vai me chamar a segunda vez para voltar lá você acha que eu vou voltar sim ou não irmão você voltaria lá sim ou não ela faz o convite para você voltar você vai voltar sim ou não irmão você vai ficar indo e voltando na casa dessa pessoa que é grossa dessa pessoa que está mandando você embora dessa pessoa que está te expulsando você acredita que tem gente que chama Jesus para sua casa mas toda hora que chama manda Jesus embora você sabia que tem pessoas que fazem isso porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu algumas coisas inevitavelmente terão que sair vou repetir irmão quando Jesus entra na casa de Zaqueu algumas coisas inevitavelmente vão ter que sair é por isso que tem algumas pessoas que não sabem lidar com isso com renúncia de pagar o preço aí fica mandando Jesus toda hora embora quando Jesus entra a corrupção sai quando Jesus entra o orgulho sai o egoísmo sai o adultério sai a inimizade sai os vícios saem quando Jesus entra isso tudo vai embora eu já estou profetizando que Jesus vai entrar na tua casa e isso tudo vai embora Jesus vai entrar na tua casa e isso tudo vai embora ei eu estou liberando uma palavra para você Jesus vai entrar na tua casa e tudo isso vai embora vai bater em retirada quando Jesus entrou na casa de Zaqueu tudo que estava errado saiu Jesus para entrar na minha casa irmão eu preciso fazer com que minhas atitudes ele permaneça na minha casa as minhas atitudes é que vão permitir que Jesus permaneça na minha casa eu não posso permitir que algumas coisas dentro da minha casa coloque Jesus para fora ué pastor mas Jesus não é onipresente ele é onipresente sim irmão mas não são todos os lugares que Jesus está Jesus pode estar presente em todos os lugares pela sua onipresença mas não é em todo lugar que ele se manifesta vou repetir Jesus é onipresente mas não é em todos os lugares que é a manifestação da glória e do milagre e dos sinais que ele gera que ele proporciona ele só faz isso aonde ele é convidado ele só faz isso aonde ele é querido ele só faz isso aonde ele é bem chegado ele só faz isso aonde ele se sente a vontade agora irmão porque que Jesus para entrar na tua casa você tem que lutar para ele permanecer eu posso dar umas dicas básicas aqui sabe pensamentos que eu aplico na minha casa eu luto para não ter bebida alcoólica na minha casa irmão eu luto para que para que a gente não veja alguma coisa que tenha muito palavrão eu luto para não ter alguma coisa na minha casa que tenha cenas de sexo explícito meu irmão eu luto com essas coisas dentro da minha casa sempre dá não as vezes você olha já aconteceu apareceu lá não tem como foi inevitável mas se a gente pode evitar a gente evita principalmente palavrão dentro de casa falta de respeito um com o outro ainda mais agora com uma filha que vai fazer três anos que absorve tudo que você fala parece um papagaio que você fala ela repete sabe irmão não dá para você estar aqui hoje cantando esses hinos maravilhosos essa presença de Deus que está deixando Jesus entrar e amanhã você botar Anitta na tua playlist irmão não dá para você estar aqui hoje sinto fluir eu rio e amanhã você está com a mão no joelho rebolando irmão não dá para você sentir o fluir hoje e botar Anitta para botar na tua playlist amanhã irmão fala Anitta você tem que rever essa sua playlist aí olha eu te achei eu achei você agora eu achei você eu estou sentindo que eu te achei você vai rever essa sua playlist hoje você vai colocar adoração louvor Jesus vai entrar na tua playlist ele vai entrar na tua casa mas ele vai entrar no teu spotify também ele vai entrar na tua playlist também ele vai entrar no teu pensamento no teu andar no teu caminhar ele vai entrar em todas as áreas meu irmão irmão tudo menos Anitta pelo amor de Deus queima 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 pelo amor de Deus irmão que louvor maravilhoso que a gente ouviu aqui amanhã eu vou replicar isso vou botar na minha playlist lá todos os louvores de novo sentindo a presença de Deus irmão aí amanhã eu perco tudo isso aí o que acontece com Jesus só fiquei domingo segunda-feira tu está me mandando embora aí você fala assim na maior cara de pau ainda não Jesus domingo que vem você volta sabe aquele encontro com Jesus só no final de semana ei querido Jesus Jesus não quer só se relacionar com você aos domingos Jesus quer ter um relacionamento com você cotidiano amanhã é dia de relacionamento com Jesus terça-feira é dia de relacionamento com Jesus quarta-feira é dia de relacionamento com Jesus quinta-feira é dia de relacionamento com Jesus sexta-feira é dia de relacionamento com Jesus sábado é dia de relacionamento com Jesus Jesus quer se relacionar com você todos os dias. Não manda Jesus embora amanhã, não. Como você manda ele embora? Com as suas atitudes. Com aquilo que você comete, aquilo que você faz durante a semana. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O que você faz durante a semana determina muito mais para o céu do que você faz aqui hoje. Porque são as suas atitudes que vão refletir a tua comunhão e o teu relacionamento com Deus. São nas suas atitudes que você demonstra isso. Quinto lugar, você precisa consertar algo que está errado. Repita comigo, consertar algo que está errado. O que está na tua casa de errado que você precisa consertar? Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito Santo já está falando com você. O que é que você precisa consertar? Será que hoje será necessário você chegar em casa e bater um papo com o teu cônjuge? Será que hoje não é o dia de você sentar e bater um papo com o seu filho, com a sua filha? Será que hoje não é bom para bater aquele papo? Aquela DR. Será que hoje não é o dia de você consertar? porque no versículo 8, falando assim, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Ou seja, eu vou consertar aquilo que está errado. Se está errado, eu vou consertar. Ei, querido, tem algo que é bom para você, mas está te prejudicando. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu escolheu trocar algo bom por algo melhor. Vou repetir, Zaqueu preferiu trocar algo bom por algo melhor. Ei, querido, dinheiro é bênção desde que ele não tome o lugar de Jesus na sua vida. Vou repetir, dinheiro é bênção, mas ele não pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. Dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. dinheiro é bom, mas você tem que ser servo do dinheiro e não escravo dele. Você que tem que ser senhor dele, melhor dizendo, e não servo dele. Provérbios, capítulo 17, versículo 1, vai dizer assim, é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Um dia eu estava viajando com a minha mãe, vindo de Cabo Frio, e eu falei assim para a minha mãe, mãe, qual foi o momento da sua vida que a senhora foi mais feliz? Ela falou assim, ah, quando a gente morava no camarão, no beco, eu falei, no beco? Pô, mãe, casa enchia, pô, barata para tudo quanto é alugado, parede no valão. Mas ali eu era feliz. Eu tinha vocês perto, estava tudo correndo bem. Sabe, é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz do espírito do que ter um banquete numa casa cheia de briga. O que que jantar você tem uma casa grande? Aí você manda um WhatsApp e sai para a tua esposa, o moço está na mesa. Aí ela, já vou. Aí o teu filho, pai, hoje eu não vou almoçar não, pede para trazer aqui no quarto. Estou no meio de um jogo aqui do videogame, não vai dar para almoçar hoje não. Manda entregar aqui no meu quarto. O videogame está ficando mais importante do que o tempo de mesa. O que que você tem que consertar na tua casa, meu irmão? Às vezes é uma atitude que você precisa consertar. Sabe o que que você precisa fazer? A partir de hoje todo mundo vai comer na mesa. Na hora de comida vamos desligar a televisão. Vamos já sentar aqui. Vamos olhar um para a cara do outro. Desliga o celular. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar. Eu estou falando, vamos lá. Sou sacerdote, vamos lá. Primeiro momento vai espernear, meu irmão. Mas depois você vai ver o que isso vai gerar na tua família. Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para você consertar algumas coisas que estão erradas. E essas coisas que estão erradas podem estar roubando a tua paz. Essas coisas que estão erradas podem estar roubando a tua paz, meu irmão. Adianta você ter uma casa, uma coisa na sua casa, mas essa coisa está roubando a paz na sua casa? Sua casa é uma confusão por causa de dinheiro. Sua casa é uma confusão, sabe? O dinheiro está roubando a paz na sua casa, pelo amor de Deus, irmão. Escolha pelo príncipe da paz hoje. Provérbios 15 e 16 vai dizer assim, é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Irmão, eu quero prosperar. Dinheiro é bom, desde que ele seja meu escravo e não o meu Senhor. Dinheiro tem que ser seu escravo, ele não pode ser o seu Senhor. Que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não trazem consigo dores. Deus não pode estar te prosperando, mas você está longe dos caminhos dele. Deus não pode estar te prosperando e você está longe da igreja. Deus não pode estar te prosperando e você vendo uma vida dúbia, uma vida lá fora e uma vida aqui na igreja. aqui dentro você é uma coisa, lá fora você é outra. Ei, querido, Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não trazem consigo dores. Sexta coisa, que eu preciso ter uma atitude para ter paz, literalmente, pedir perdão e liberar perdão. Versículo 8, ele fala assim, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente, ou seja, eu vou liberar o perdão e vou pedir perdão. esse ato de devolução é um ato de perdão. Só consegue pedir perdão quem reconhece que precisa pedir perdão. Só consegue pedir perdão quando a ficha cai. E a ficha de Zaqueu caiu. Ei, querido, liberar perdão é algo que para você é curador. É libertador quando você libera perdão. O perdão, ele é mais benéfico para quem está liberando do que para quem está recebendo. Você está tirando uma tonelada. Se não houver pedido de perdão, não é liberação de perdão. É impossível que a nossa casa seja uma casa de paz. E para terminar em sétimo, último lugar, eu preciso ter uma atitude de semear o bem na vida das pessoas. versículo 8, ele fala assim, olha, o que eu roubei, eu vou restituir. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou semear o bem na vida daquelas pessoas que anteriormente eu não fui tão legal e eu quero semear isso. Sabe, querido, agora que é meu, eu vou pegar a metade e eu vou dividir com os pobres. É isso que Zaqueu está fazendo aqui. Uau, irmão, se nós queremos paz na nossa casa, nós vamos precisar levar a paz na casa das outras pessoas. Entenda isso aqui, isso é um princípio importante. Se eu quero paz na minha casa, eu vou precisar levar a paz na casa das pessoas. É por isso que nós fazemos casa de paz. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não é o pastor que ordena você fazer casa de paz. Nós não temos alvos e nem metas de casa de paz. Nós fazemos casa de paz porque nós amamos as pessoas. Nós amamos as pessoas. Nós queremos entrar na casa das pessoas. E quando entrarmos na casa dela, estabelecer a paz. E nós estamos aqui nessa noite, sabe por quê? Porque existem aqui, ó, várias pessoas que a paz está chegando na casa dela. Sabe por quê? porque Deus levantou um semeador da paz aqui. E essa pessoa está indo lá e está pregando a palavra. Essa pessoa está indo lá e fazendo a diferença. Essa pessoa está indo lá e falando do amor de Jesus. Sabe, meu irmão, quando Isaqueu libera, quando Isaqueu restitui, ele está trazendo paz para aquela pessoa que foi lesada. Ele está trazendo paz para aquela pessoa que foi roubada. Ele está reestabelecendo a paz. Sabe por quê? Porque ele não está olhando mais só para ele, ele está olhando agora para o outro. Quando a gente faz a casa de paz, a nossa intenção é no outro. Quando a gente faz casa de paz, nós queremos compartilhar essa paz que está em mim na vida do outro. Nós queremos compartilhar a paz. Quando Jesus entrou na casa de Isaqueu, Isaqueu quis compartilhar o quê? Aquilo que ele recebeu. Eu vou compartilhar com todo mundo que eu estou roubando. Eu vou restituir quatro vezes mais. Por quê? Porque eu quero semear essa paz na vida do outro. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 6,7 O que o homem semear, certamente se fará, mas nós não vamos cansar de fazer o bem. Quer ter paz, irmão? Lute para que as casas dos outros tenham paz. Você quer ter paz na tua casa? Libera a paz sobre a casa do outro. Aí tem um monte de gente aqui, bobona. Ah, não vou fazer não. Que isso? Eu, hein? Estou sendo pressionado. Pressionado nada, irmão. Você não está cumprindo a palavra. É o id. Você tem que cumprir o id. É Jesus que mandou. Lucas 10, está na tua Bíblia. Lê lá Lucas 10, está na tua Bíblia. Você tem que fazer isso com amor. Mas se você não tem amor, a gente vai entender. Por isso que você não vai fazer. mas quem tem amor faz. Quem tem amor vai. Quem tem amor se entrega. Quem tem amor se joga. Quem tem amor mergulha. Não importa, eu vou. Eu vou falar do amor de Jesus. Eu vou falar que Jesus vive e reina para todo sempre. Eu vou falar que essa paz que eu estou recebendo é a paz que vai ter na tua casa. Sabe por quê? Porque há 22 anos esse príncipe da paz entrou na minha vida. E quando ele entrou na minha vida, ele mudou a minha história. e se ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua história também. Ele é o príncipe da paz, meu irmão. Deixa Deus te usar. Deus quer te usar. Com o quê? Para você ser um semeador da paz. Deus quer te usar para ser semeador da paz. Deus quer que você semeie a paz. Vai semear a paz. Vai estabelecer a paz na casa do outro. porque você está colhendo paz na tua casa. Irmão, eu amo fazer a casa de paz. Eu amo fazer a casa de paz. Não tem uma vez num ciclo da nossa igreja que eu não faça uma casa de paz. Sabe por quê? Porque isso aqui para mim não é alvo. Isso aqui para mim não é meta. Isso para mim é evangelho pregado. Eu quero falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu quero falar da transformação que Deus fez na minha vida. Você tinha que fazer o mesmo. Falar assim, Jesus transformou a minha vida, vai transformar a tua vida também. É isso que você tem que falar, meu irmão. Essa paz que está em você, essa paz no meio da adversidade, essa paz no meio da circunstância contrária, essa paz no meio de tanta confusão, essa paz no meio de tanta diversidade, é essa paz que você tem que ter. É a paz que nós queremos. Sabe, meu querido, você está aqui nessa noite, pastor, eu preciso de paz. Sabe por que você foi convidado para estar aqui hoje? Porque essa pessoa que te convidou, ela quer o melhor para você. Essa pessoa que te convidou, ela quer o teu melhor. Ela é tua verdadeira amiga. Ela é o teu verdadeiro amigo. Sabe por quê? Porque ela está te trazendo para a boa. Ela não está te trazendo para a furada. Ela não está te colocando em mais lençóis. Ela está te trazendo para o melhor lugar. Ei, querido, a pessoa que te convidou para estar aqui merece depois desse culto, sabe o quê? Um muito obrigado. Obrigado. Que lugar maravilhoso. Que ambiente maravilhoso. Que paz que eu estou sentindo a vontade que eu tenho nem de ir embora. Por quê? Porque tem uma realidade lá fora me esperando. Mas aqui eu estou com tanta paz. Ei, querido, eu quero declarar que você vai levar essa paz. você tem que crer, levanta a mão. Você não está sentindo essa paz só aqui, não. Você vai levar essa paz com você. Essa paz, ela vai com você. Porque Lucas capítulo 10 vai falar assim, se você chegar numa casa e essa pessoa receber, a paz vai ficar com você. Agora, se ela não receber, a paz volta com você. Então, querido, receba a paz nessa noite em nome de Jesus, porque você vai levar essa paz com você. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria declarar para você nessa noite, a Bíblia diz o seguinte, o que o homem semear é o que ele vai seifar. Existe a lei da semeadura, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. pode. Então, eu vou te ensinar o princípio bíblico aqui. Semeie a paz na vida dos outros e essa paz voltará para você dez vezes mais. Vou repetir. Semeie a paz na vida dos outros e essa paz voltará para você dez vezes mais. e eu creio que nessa noite aqui há uma unção de derramamento de paz e não dá para chamar todo mundo à frente porque a igreja está muito cheia mas nós vamos cantar um louvor e eu queria que nessa hora você colocasse a mão no teu coração você fechasse os teus olhos e você falasse com Deus Deus, qual é a atitude dentre essas sete que o pastor falou que eu preciso mudar? Eu não vou decidir igual sapinho eu vou decidir mas não pulo não, você vai decidir e vai pular você vai decidir e vai fazer você vai decidir e vai mudar o que você precisa fazer? O que você precisa mudar meu irmão? Eu queria que nessa hora enquanto nós adoramos ao Senhor fecha os teus olhos olha a mão no teu coração vamos adorar o Senhor fala com Deus é o teu momento com Deus agora fala com Deus meu irmão o rei reino e tribos passarão mas dele é o domínio por gerações a palavra dele e a bandeira eu vou levantar e eu vou levantar que Jesus vive e reina Eclésia, seremos uma geração E alcançaremos por de nós Seremos o exército de Deus Novo som de louvor e adoração Que todos andam de creio Céu, rei